Se viver, se mais acreditar E viver, é que não tenha dúvida Quem é que eu sou? Quem é que eu não sei? Quem é que eu vou? Eu não sei se não, mas eu não sei se não Quem é que eu não sei se não Eu posso te encontrar Eu sou quem Eu sou quem Eu posso te encontrar Pra fazer nada Sem que eu vou dar Eu posso sentir Me dizer Me faz a vida Me dizer A liga do que sonhar Eu sei Eu sei Eu sei Que eu sei Você Eu preciso O que estar E me alucinar E me deixar Só pra se encontrar Eu só Eu posso Por que eu encontrei o que eu sei de mim? Por que eu encontrei o que eu sei de mim? Por que eu entendi o que eu sei de mim? Por que eu encontrei o que eu sei de mim? Por que eu encontrei o que eu sei de mim? Só no sábado do que já está Só no sábado de advocinar Eu vou estar aqui Só vou te encontrar Se você é o que eu te vou Não vai ser o que eu te abençoar Se você não tem que achar Se você me abençoar Se eu vou estar aqui Se eu te abençoar Gente, eu vou te abençoar Que eu tô aqui embaixo porque tá quentinho Aí tá foda Ela até fica um pouco menor Tá gelado ainda, né?